Olá, começa agora mais uma sessão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem que nos ajude a compreender o Brasil que vivemos, especialmente esse momento tão gramático, tão importante por que passa o nosso país, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Dodora, psicanalista, escritora, que a Eleonora já vai apresentar para você com mais detalhes. Antes eu queria te convidar para levar mais longe essa conversa, essas reflexões que acontecem aqui na nossa entrevista, compartilhando esse trabalho nas suas redes, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. E saiba que toda essa entrevista, essas reflexões, ficam disponíveis no nosso canal de vídeo youtube.com.br c.br Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. E tudo ancorado, baseado no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora. Maria Auxiliadora Dantes, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É uma pessoa que tem um trabalho muito bacana como psicanalista, sempre uma militante dos direitos humanos, né? A vida toda. E eu queria conversar com você sobre esse momento que a gente está vivendo. Tem muita gente angustiada, tem muita gente com problema, gente que não consegue dormir, a gente mesmo aqui não consegue dormir com apreensão, com muita dor até sobre o que está acontecendo. E você escreveu um livro sobre tortura, né, Rodolfo? Isso. Vou mostrar, vamos mudar a câmera um pouquinho aí para a gente mostrar, fazer. Teve um entrevistado que falou que é uma apresentação galberiana, que a gente vai fazendo com que a obra vá tomando aos poucos o lugar do autor. Então é esse livro aqui, Tortura, da Dodora Maria Auxiliadora Arantes. Esse que vai ser, é o ponto de partida para a nossa conversa aqui, né? Ok. Por que você escreveu esse livro? O que ele representa na sua vida? Que contribuição você procurou dar com ele? Então, eu escrevi esse trabalho sobre tortura, de uma certa forma, a partir de uma decisão que eu tomei, quando entrei, em 1977, no presídio Barro Branco, aqui em São Paulo, onde estavam os presos políticos, que desde 1964 vinham sendo presos em vários lugares do Brasil, e em 1977 eu fui ao presídio do Barro Branco, aqui em São Paulo, que é o presídio da Justiça Militar de São Paulo, e os presos, como era comum, pelo que eu fiquei sabendo, eles faziam uma recepção, todos enfileirados, num corredor e cumprimentando, se apresentando, e eu fui fazer essa visita porque o meu marido tinha sido preso naquela ocasião, Aldo Arantes, e fiquei, então, conhecendo os outros presos. E, aos poucos, a partir do convívio ali com eles, eu fui me inteirando das situações de tortura, que eu já sabia como militante política, mas eu vi a violência das experiências vividas. Naquele momento eu tomei a decisão de escrever esse livro, fazer essa pesquisa, que, na verdade, eu comecei a fazer somente quase 20 anos depois, em 1997. Então, foi alguma decisão que ocupou a minha alma, ocupou a minha vida, e, a partir do momento em que o Brasil passou por um processo de combate à ditadura, com a organização do movimento da anistia, então, eu voltei a estudar e resolvi escrever um livro a partir do meu trabalho dentro da universidade. Então, eu fiz esse trabalho dentro da PUC de São Paulo, um doutorado em Ciências Sociais. Agora, é uma decisão difícil, porque escrever sobre a tortura, eu sabia do estrago que a tortura fez, mas toda a construção da tortura como um mecanismo de Estado, como um instrumento de imobilização dos seus opositores, e todas as construções que o conceito de tortura envolve, me assustaram, porque eu fui percebendo que esta decisão, ela não começou com a ditadura no Brasil, com as ditaduras na América Latina, nem com a Segunda Guerra, nem com a Primeira Guerra, ela remonta aos primórdios da civilização, aonde a tortura, ela se encastela como uma cláusula pétrea da barbárie. E é impressionante que esse tipo de comportamento se mantém até hoje. Hoje está sendo modificado até, incrível. É, está sendo proposto como uma forma de atuação, uma forma de atuação do Estado novamente, com uma certa... Não, a tortura pode ser novamente, ou pode vir a ocorrer e tal. Nós sabemos que a tortura continua no Brasil, em todos os presídios, em todos os presos, em muitos casos são torturados, mas o que me espanta e que me espantou nesse processo de investigação sobre a tortura foi que ela passa a ocupar um lugar, assim, nas organizações dos estados, dos países, dos governos, como um instrumento que pode ser usado. E a violência da tortura é que a pessoa que é torturada está absolutamente imobilizada. Não é uma luta, é uma imobilização para buscar, por assim dizer, uma verdade, para punir e para humilhar. É contraditório que para buscar uma verdade, você precisa de infringir sofrimento no outro, você precisa de o violentar. Mas essa foi uma inicial desculpa para arrancar uma verdade e também para punir e humilhar. Então, essa construção do Conselho de Tortura, ele se mantém até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, que é um Estado fundado numa luta, numa colonização que aprisionou, submeteu um contingente enorme de africanos sequestrados em seus países, que implantou uma forma de tortura, de extermínio, de assassinato. Isso se mantém. Nós estamos no ano de 2018 e a tortura volta a ser uma proposta apresentada como uma possível saída, como um possível dispositivo que volte a ser usado. Eu escolhi, a partir desse ano de 1977, eu tomei uma decisão. Eu vou escolher a tortura como algo pelo qual vou lutar até o fim da minha vida. Sabe por quê? Porque é uma causa perdida. E as causas perdidas têm que ter lutadores que sustentem a donância. Quem sabe um dia ela possa ser finalmente vencida no nosso país. A senhora mesmo foi vítima da violência do Estado, tendo sido preso durante a ditadura com seus filhos. Seus filhos foram usados como um instrumento de tentar dominar. Eu fui militante política de uma organização chamada Ação Popular, com um contingente muito grande de brasileiros, que a partir dos anos 1961 nos organizamos. Ainda no Brasil, ainda estava num processo de construção democrática. Eu, inclusive, cheguei a... Depois que eu me formei em psicologia, em 1963, eu fui morar em Brasília. Nós nos casamos e eu fui morar em Brasília. Trabalhei no governo João Goulart, no processo como educadora, no processo de alfabetização de adultos. Então, eu era uma funcionária pública do governo, trabalhando com o que eu sabia e gostava de fazer na época, que era um processo que a gente chamava de alfabetização, baseado no método Paulo Freire, a gente chama de educação de adultos. Mas estávamos ali em Brasília quando ouvimos que tinha sido instalado um golpe. No primeiro momento, eu confesso para vocês, vou falar em nome próprio, eu não acreditei. Foi um golpe no Brasil. Pleno 1º de abril, deve ser um 1º de abril. E ficou uma certa jocosidade, embora nós víssemos algumas manifestações, mas nós não... Eu falo em nome próprio, não vou falar em... A gente não imaginou que fosse um golpe. Eu somente acreditei quando eu vi os tanques desfilando pelo eixo monumental em Brasília. Brasília era uma cidade jovem. Eu estive na inauguração de Brasília, em 1961, e cidade construída, um planalto central ali, todos os prédios muito brancos, e a sensação que a gente tinha é que aqueles tanques passando ali, a cidade estava ainda acabando de se assentar. Essa é uma sensação que eu tive, pode ser mais emocional do que verdadeira. Mas nós não acreditávamos que o golpe estava ocorrendo. E muito menos imaginávamos o tempo que ia durar. Isso é 1º de abril de 1964. E aqui se impôs como um golpe militar, fechamento das instituições, e paulatinamente cerceamento de todas as liberdades civis, através de atos institucionais que se foram, não, os 17 atos institucionais vieram sendo instituídos, vários atos complementares, acho que mais de 200 atos complementares, e aos poucos nós fomos percebendo que havia um arcabouço jurídico dando sustentação a arbitrariedades que se instituía como sendo amparadas por um dispositivo legal, jurídico, através dessas, nós instituímos tal ato, tal ato. Ou seja, o poder legislativo estava silenciado, apenas com dois partidos, MDB e Arena, podendo funcionar, e estavam ali, de uma certa forma, contidos por um contingente muito, cada vez galopante de atos, de medidas complementares. Bem, eu era de uma organização política, muito ligada naquele momento ainda ao movimento estudantil, e quando o golpe se instalou, o que aconteceu? Eu e o Aldo saímos do Brasil, fomos para o Uruguai. Por que fomos para o Uruguai? Havia uma, ali em Brasília, nós frequentávamos, nós era o funcionário público, que o Jango ia para o Uruguai, o Brizola iria para o Uruguai, os ministros iriam para o Uruguai, por quê? Nós iríamos para o Uruguai, ficar por ali algum tempo, para organizar o retorno ao país. Então, já fica próximo, pela fronteira, você vai e volta. Então, a sensação que nós tínhamos que era alguma coisa que ia passar, que ia ser rápido, que ia durar algum tempo. Então, grande parte dos ministros, inclusive o Jango, o Brizola, que eram referências, fomos todos para o Uruguai. E ali vivíamos uma vida intensamente de retorno ao país. nós morávamos em um hotel, ali na Praia de Carrasco, onde morava todo mundo que saiu de Brasília, morou nesse hotel. Então, dentro desse hotel, havia rádio Amador, trazendo notícias do Brasil. Então, nós ficamos ali. Ali nasceu o meu primeiro filho, o André, em 13 de junho, de 1965. Então, você vê imediatamente. E voltamos para o Brasil. E aí percebemos que a situação aqui se aprofundava cada vez mais, a perseguição. E tomamos, então, a decisão de passar à clandestinidade política. Então, eu permaneci como clandestina desde o retorno do Uruguai até a anistia de 1979. O que significava ser clandestina? Significava abandonar a profissão, os laços de família, os laços profissionais, desaparecer. Quer dizer, a minha família, uma família muito grande, só tinha uma irmã que tinha contato comigo, sabia aonde eu morava. Ninguém mais. Então, você sai da cena política para resistir ao processo de cada vez mais violento que foi se instalando no Brasil. Então, os clandestinos, e aqui eu faço homenagem a todos os militantes que foram clandestinos, eles entraram na clandestinidade dos clandestinos e saíram da clandestinidade clandestinamente. Por quê? Porque ninguém falou, olha, estou passando a clandestinidade. Você simplesmente sumia. E ninguém chegava e falava assim, olha, estou saindo da clandestinidade. Você simplesmente aparecia. Eles pensavam, não, não, eu estive por aí. Então, os clandestinos, um contingente, eu costumo chamar de coluna de resistência, a ditadura militar. E é claro, a maioria dos clandestinos, muitos clandestinos foram os mortos e os que ainda continuam desaparecidos. Muitos foram presos. E a polícia, quando prendeu, ela sabe, é você, usa esse nome, mas eu sei quem você é. E naquela ocasião não existia rede, internet, nada disso. A gente sabia porque tinha informações. Doutora, o que você pode dizer para as pessoas que estão sensibilizadas ou que estão votando num candidato que prega a tortura, que prega a ditadura, que é contra todos os direitos humanos, que é uma figura execrável do ponto de vista da humanidade, da civilização, o que você pode dizer para quem está pensando em votar nesse cara ou que está achando que esse cara pode ser a solução do Brasil? O que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria simplesmente não vote. Por quê? Porque alguém que considera que a tortura é um dispositivo que pode ser usado publicamente como uma forma de agressão, de punição, é porque o mínimo de avanço civilizatório não foi absorvido por uma pessoa assim. Porque qualquer um que saiba que a tortura é um tipo de ato que submete o torturado a uma condição de humano humilhado, porque quem tortura um humano é um outro humano, é um ato entre humanos. Por isso é que eu digo nesse meu livro que a tortura é um ato demasiadamente humano, que é quando o humano que tortura o outro, ele ultrapassa a condição de humano para entrar num campo da barbárie. Porque o imobilizado ele não tem chance de reagir. E sob essa condição de humilhação, então as pessoas são desnudadas, as pessoas são desqualificadas, elas são achincalhadas, que são métodos medievais de tortura. Isso não é uma invenção do século XX. Isso sempre foi assim, a meta máxima de quem tortura um outro humano é desqualificá-lo como humano, considerá-lo, colocá-lo na condição de humano sem qualidades humanas. E esta questão é que me implica, me implicou como psicóloga, psicanalista, tentar entender por que que isso se mantém na cabeça de alguém que possa desejar que esse tipo de ato seja mantido. O que eu posso dizer, que é o que eu digo no meu livro, é que a destrutividade do humano é uma condição basal. Os humanos não nascem amorosos, eles nascem desamparados e do ponto de vista, se você for pensar historicamente, o humano para sobreviver, ele teve que enfrentar a diversidade, ele teve que ter atos de violência para enfrentar a natureza. E o humano que nasce com a natureza dominada, com várias situações desresolvidas, por que que ele sustenta esse campo da destrutividade? Essa é uma explicação a partir de todos os mitos que estão estudados, inclusive, dentro da psicanálise, que a destrutividade, sim, ela é basal para o humano, e que os processos de amorosidade é que são construídos. Então, a relação amorosa e de vida e de compartilhamento, ela se sobrepõe ao que é o basal que é a destrutividade. Então, quando há um momento em que esses laços amorosos são destruídos pelo ódio, pela mentira, pelas acusações, é como se emergisse o pior do humano. E é esse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Então, é impressionante se perceber como o ódio passou a ser dito como uma forma de ser, em atacar o outro como uma forma de estar, em desqualificar o homem, a mulher, ou o casal, ou alguém que faz uma escolha sexual, alguém que é de uma outra religião, ou alguém que tenha um posicionamento político, um ataque racial, LGBT, às mulheres, um ataque machista, é alguma coisa que você, olha, mas são pessoas igualmente humanas. E por que que um humano precisa destruir o outro humano? Então, eu acho que quem porta a bandeira, essa bandeira da tortura, não deveria receber um voto de nenhum brasileiro. Por quê? Porque é uma bandeira que nos leva para o pior, que nos leva para trás do ponto de vista civilizatório. E as conquistas que esses militantes políticos, clandestinos, que morreram, tão desaparecidos, fizeram, foram para reconstruir a democracia no país. Nós, ninguém, nenhum militante fez outra proposta que não fosse de sustentação das relações democráticas, através do voto, do aprimoramento das instituições, do respeito às questões de saúde, às questões da educação, às questões ambientais, de alimentação, de convivência, de abraçar todos aqueles que foram atingidos pelas políticas durante o período colonial, imperial, aqueles que foram excluídos da sociedade, os afrodescendentes, populações indígenas e tradicionais. Nós fazíamos uma pauta de uma convivência e retificando os erros, porque exercer a democracia não tem um dicionário. Você sabe que é uma conquista que, envolvendo humanos, ela é um contraditório. As pessoas não vão pensar todas do mesmo jeito o tempo todo. Haverá divergências. A guerra é a política. Não, a política é a guerra por outros meios, como disse o Klaus Witz. Então, nós sabemos que a política é um enfrentamento de contraditórios, alianças que se fazem, que se desfazem. Agora, você inserir na política como uma plataforma a tortura, você já sai na frente com uma bandeira destrutiva. Estou pegando esse fragmento que é sobre o qual eu acho que eu posso falar. Eu passei anos debruçada sobre essas pesquisas sobre a tortura para construir esse livro e passei durante muito tempo e continuo convivendo com várias pessoas que foram torturadas. Então, nós somos brasileiros, pessoas da minha idade, que viveram o pior que o Brasil apresentou nesse século XX, que foi uma longa ditadura silvimilitar. então, você tinha me perguntado, Rodolfo, o que aconteceu comigo? No dia 13 de dezembro de 1968, eu fui presa dentro da casa onde eu morava, que era no interior de Alagoas. Eu morava ali por uma decisão da minha organização política, que praticava um processo de integração na produção. Era a cidade de Pariconha, subdistrito de Água Branca, no interior de Alagoas, na fronteira com Pernambuco. Eu fui presa, nós tínhamos acabado de ouvir na Hora do Brasil a leitura do AI-5. Ai, que estranho, o Baraco pode aprender, entrar na... Acabou, desligou a Hora do Brasil, era implacável, entre as 19 horas, acabou a leitura do AI-5 à porta da nossa casa, que era uma casa em pleno sertão de Alagoas, era uma região que não tinha água, não tinha luz, não tinha nenhum saneamento básico, e nós fomos para lá viver como opção política. Nossa porta da nossa casa quase foi derrubada, aliás, a porta dos fundos foi derrubada, e entrou um militar armado, eu sou o coronel, e a senhora está presa, a senhora, as outras pessoas que estavam na casa, eram eu, uma amiga, a Rosa, e então vocês, e eram os nossos filhos, eram nós e três crianças. meu filho tinha dois anos, outro tinha três, e a filha da Rosa tinha sete. Eles foram presa, né, aí eles foram explicar, é porque agora, vocês ouviram o AI-5, então agora nós podemos prender todo mundo que é suspeito, e vocês são suspeitos porque estão aqui, nesse lugar, vocês não são daqui, né, vocês são pessoas, se vocês, seus maridos, estão aqui, não são dessa região, então nós sempre achamos vocês, e agora a gente está aprendendo. Enfim, eu fiquei presa durante, de 68 até maio de 69, com os meus dois filhos, com os filhos, porque a prisão, nós tentamos naquele, então, argumentar com o coronel, coronel, não, se a senhora quiser, então a senhora vai antes, e os seus filhos ficam com a sua amiga, eu sei que nesse processo eu fui antes, depois eu voltei, e no final prendemos nós, nós, eu, a outra companheira, e nós prendemos, eu com os meus dois filhos, e ela com o filho dela, e nós ficamos presos durante, até o mês de maio, e eu fiquei num lugar, a Rosa ficou no outro, e eu, fiquei ali com uma criança de dois anos e meio, uma de três anos e meio, nós ficamos, literalmente, sequestrados, hoje em dia, eu percebo porque ninguém sabia que nós estávamos presos, a não ser, os militantes da nossa organização, família, advogado, eles simplesmente nos levaram e nos mudavam todo mês de lugar, primeiro eu fiquei presa no DOPS, dentro de Maceió, depois eu fui levada para, como disse, o coronel falou para mim, a senhora vai ter um privilégio de inaugurar uma cadeia, então eu fui inaugurar uma cadeia no, numa região lá de Maceió, meus dois filhos, era uma cadeia, era uma cadeia de bairro, era uma grade absolutamente enorme, ficou uma chave enorme, e eu fiquei presa ali com o André e a Priscila, tinha uma cama para nós três, para mim e para os dois, e como nós já vínhamos de um processo de prisão anterior, eles estavam, nós ficamos algum tempo ali no DOPS, eles estavam muito magros e muito calor e a comida era completamente insuficiente e eu me lembro da minha filha, eu tive que alimentá-la com contagotas, de um remédio que tinha contagotas e pegava o leite e falava abre a boca Priscila e pingava ali o leite. Tiveram vários furúnculos e depois dessa situação de inaugurar a cadeia de Alagoas, então nós fomos para o equipamento da Marinha, que era uma escola de aprendiz de marinheiro lá na cidade de Maceió e ali a Marinha fomos recebidos assim, aqui vocês vão comer bem, nós vamos cuidar bem de você e dos seus filhos e ali realmente nós ficamos presos num quarto e da onde não podíamos sair nem eu nem as crianças, então o que faz uma mãe nessa situação? Você conta história, você brinca, você estabelece um programa, organiza o que você vai fazer o dia inteiro com crianças que estão no auge da vida e somente, então tá, olha, polícia civil, polícia militar, aeronáutica, marinha, quer dizer, marinha e depois então fomos ficar no hospital das forças armadas da polícia militar em Maceió. Então nós passamos, ficamos sequestrados, passamos por esses quatro lugares diferentes e junto com os meus filhos. A senhora sempre teria recebido uma oferta para entregar os seus filhos para eles? Ah, isso aconteceu, isso aconteceu porque num desses lugares que eu passei, o oficial de plantão disse que queria conversar comigo reservadamente, eu falei, não, pode falar, o senhor quer falar, eu estava sempre com os dois filhos juntos o tempo todo, eu falei, não, eu queria fazer um pedido para a senhora, eu conversei com a minha esposa, nós não temos filhos, então, nós queríamos saber se a senhora não quer dar o seu filho para nós criarmos, que veja bem, que futuro a senhora vai ter, a senhora aqui, com esses meninos, um lugar que a família a senhora não sabe, não vem ninguém procurar vocês, não tem futuro nenhum e ele vai ser educado por mim, com muito amor, com muita atenção, eu não pude responder nada, com muito amor para alguém que estava fazendo aquilo com uma mãe, eu não tive condições, eu diria assim, intelectuais para o tamanho do desorganização emocional que eu fiquei, eu fiz aquilo, um gesto, abracei os dois filhos e saímos, e comunicamos que nós não queríamos mais ficar naquele lugar, e aí foi por aí que eu fui para o hospital da polícia militar em Alagoas, e nós ficamos na ala das doenças infectocontagiosas, e num quarto onde tinha por aqui passou fulano, aqui passou beltrano, então, foi uma experiência devassadora, quer dizer, hoje em dia, os meus filhos têm 50 anos de idade, e sobrevivemos, e continuamos, os meus filhos são excelentes, profissionais, ótimos pais de família, e a gente continua, particularmente eu, absolutamente atônita com uma proposta de tortura voltando a ser um possível programa e projeto de alguém que venha ocupar o poder. Então, quando eu disse para vocês que eu decidi lutar por uma causa perdida, é porque a tortura, ser contra a tortura é muito difícil, mas sempre haverá pessoas, toda literatura que eu tenho, sempre a tortura foi denunciada por governantes e por pessoas que ocupavam outros lugares, por escritores, por poetas, por músicos, e sempre precisa ser torturado, é como se fosse por onde você tem o puxo fio de arenadne para atravessar a civilização. É uma cláusula e nós não podemos deixar que ela se implante com uma proposta. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Nem discuto outras questões, mas esse tipo de apoio não pode ser dado pelos brasileiros. Não pode ser dado por ninguém em nenhum país. E no nosso país, como está sendo proposto, fotos de pessoas torturadas estão sendo divulgadas, olha o que vai acontecer com você, você que está aí, você que está andando, presta atenção. Próxima etapa, a tortura, a gente sabe que a tortura existe, as pessoas hoje em dia continuam sendo torturadas, mas você não pode falar, ai que ótimo, ai que bom, não, você tem que ser contra, sempre. Para quem está sendo torturado hoje, qualquer tipo de motivo que tenha levado um preso a ser torturado, qualquer um, qualquer um, uns merecem ser torturados, outros são, ninguém merece ser torturado por nenhum tipo de delito ou crime cometido. Por isso é que existe todo um processo de julgamento, de responsabilização pelos crimes, o que você opõe à tortura? Você põe todo o seu arcabouço jurídico de localizar o delito, de encaminhar as penas, caso porventura haja, e ai as pessoas vão sofrer, pagar as penas, mas a tortura não pode ser um álibre para uma recepção de alguém em um local de privação de liberdade. A tortura tem consequências outras do que a violência contra a vítima, mas essa violência, pelo que eu entendo do trabalho que vocês fizeram, ela se abate também pela família, pela sociedade, a tortura tem consequências outras do que a violência contra o indivíduo. Eu imagino que tenha sido, esse é um das conclusões dos trabalhos das clínicas de memória, não é isso? Isso, eu acho que é exatamente o que você está dizendo, a tortura ela leva a um silenciamento. É muito, as pessoas que acabaram relatando as torturas, primeiro por escrito, por exemplo, meu livro é baseado em relatos feitos para as Comissões da Verdade, quer dizer, a partir do momento em que foi implantado no Brasil, como fruto da construção da democracia, as Comissões da Verdade, onde as pessoas que passaram por constrangimentos pudessem relatar suas experiências e elas foram arroladas como vasto relatório das Comissões da Verdade e uma das propostas é que as pessoas que foram vítimas de tortura pudessem ser atendidas pelo próprio Estado que as torturou e que as atendesse. E uma das propostas era de estabelecer um processo de cuidado dessas pessoas. Então, foram criados dispositivos de escuta das pessoas que foram atingidas que no Brasil recebeu através do Ministério da Justiça o nome de clínicas de testemunho. Essas clínicas de testemunho foram implantadas em alguns lugares do Brasil aqui em São Paulo foram implantadas em dois, em três lugares diferentes. Um desses lugares onde essas clínicas de tiro foram no Instituto SEDES, depois teve também as margens clínicas e também nos projetos terapêuticos. No Rio de Janeiro também foram implantadas as clínicas de testemunho no Rio Grande do Sul. Então, essas clínicas de testemunho elas trouxeram à luz relatos das pessoas e dos seus familiares. Porque como a tortura faz calar, as pessoas não falam. Então, você fica imaginando o que aconteceu com elas. Um pai não chega para um filho e fala senta aí que eu vou te contar como foi. Não, ninguém diz isso. Então, as clínicas elas possibilitaram não só que a violência de Estado pudessem contar como outras também violências que ocorrem hoje. Então, esse procedimento de um relato coletivo ela fez com que esse silenciamento que as próprias famílias também se impuseram para não tocar no assunto pudesse ser rompido. Então, tanto os familiares quanto os filhos falam sobre experiência. Como é que eles viveram aquelas situações? O que eles imaginavam que estava acontecendo? Que medos eles sentiam? E esse é um processo que do ponto de vista psíquico, quando você fala sobre alguma coisa que te atinge profundamente como você pode falar sobre algum silenciamento que foi imposto por um trauma você entra num processo de processar esse sofrimento e que ele ele continua dentro de você só que ele passa até um lugar porque tem alguém que pode te escutar tem alguém que acredita no que você está contando tem um endereçamento então esse dispositivo de endereçamento é que nós inclusive hoje pensamos que precisa ser estabelecido também socialmente as pessoas precisam conversar sobre o que a situação de constrangimento do que está sendo proposto num trânsito social em que as pessoas se sentem desrespeitadas atacadas dentro de dispositivos não só públicos como outros das redes sociais dizendo uns para os outros coisas terríveis então a gente foi percebendo que essas pessoas também podem falar sobre isso hoje que deveriam falar então nós temos informações eu tenho informações que em vários lugares do Brasil estão ocorrendo lugares em que as pessoas vão contar em rodas de conversa como houve uma iniciativa de se estabelecer rodas de conversa eu já vi isso proposto em vários lugares do Brasil então é onde as pessoas podem contar o que ocorreu do ponto de vista hoje em dia não do susto que elas estão tendo de ver como as famílias estão brigando por opções políticas como elas estão se permitindo dizer coisas uma para a outra que elas nunca disseram como que às vezes os filhos estão escutando dos pais ou os pais escutando dos filhos algo às vezes de uma violência que não transitava naquela família então é um acontecimento novo eu não sei ainda explicar tudo porque nós estamos imersos nessas situações que tem muitos jovens às vezes constrangidos constrangidos tristes com que às vezes desentendimento com amigos colegas de colégio colegas de trabalho pessoas que trabalharam juntos durante anos tiveram momentos comuns de uma vida em família dizendo coisas um para os outros e quando isso está permitido na sociedade você tem uma pauta de ódio de raiva de ataque de preconceito expressa é uma sociedade que está adoecendo adoecendo Doutora e o que você pode dizer para essas pessoas que estão sentindo esses constrangimentos essas agressões você antes eu perguntei o que a pessoa que pensa em votar em Bolsonaro deve fazer você simplesmente disse não vote e essas pessoas que estão se sentindo agredidas que estão sendo humilhadas que mensagem você passa para elas o que elas devem fazer para superar isso para também não ficarem paralisadas o que elas podem fazer para que essa situação não se consolide no Brasil olha eu trabalho qual é o meu instrumento como profissional é a fala porque porque a medida que você fala você expõe você expressa o seu pensamento você primeiro aquela fala deixa de ser secreta e passa a ser compartilhado para o outro que diz eu penso a mesma coisa então as pessoas que estão em sofrimento elas podem procurar entre si ou procurar instituições que possam compartilhar com elas essas dores onde elas possam levar o seu constrangimento e levar as suas propostas de como posso sair dessa crise então eu acho que a primeira coisa que eu digo é que elas procurem grupos de conversa rodas de conversa em que essas questões possam ser transitadas e conversadas dentro do lá da minha instituição um grupo de profissionais de alunos uma instituição suprapartidária uma iniciativa não não confissional de nenhuma abriu a possibilidade de rodas de conversa para falar sobre esse sofrimento sem nenhuma pretensão de aquilo virar alguma coisa que se permaneça por longo tempo é como as pessoas vão chegando para poder falar dessas dores então o que eu posso dizer é que procurem conversar com os pares principalmente tentar não se paralisar frente a esse momento de dissídios e de impactos de dores em relação a pessoas que te amam que gostam de você você não pode ficar paralisado e estabelecer rupturas porque elas estão sendo vindas de fora para dentro quer dizer a pauta do ódio e a pauta da raiva ela é destrutiva em si porque ela autoriza o ódio e se você pudesse responder ódio com ódio vai ser uma diáspora então se você pode me perguntar qual é a pauta contra o ódio é a amorosidade bom essa é uma pauta essa é uma pauta você entre as situações de ódio de contraponto como se você tentasse desarmar por um dispositivo humano o outro que através da palavra está te atacando né então o argumento o dispositivo mais amoroso agora esse é duas pessoas que estão se agredindo por palavras acham que a saída é a amorosidade né nesse momento é isso outras pautas outras formas de trabalhar essas questões nós vamos ver o que acontece no país isso é um depoimento tão forte né dramático e sua própria experiência que a doutora traz aqui para nós eu queria agradecer muito a sua participação e sempre pedir como fazemos aí nas entrevistas pedindo aqui eu vendo se você quer fazer a sua mensagem final aí para os nossos nosso público mensagem para o Brasil enfim olha Eleonora e Rodolfo primeiro eu quero dizer para todos que assistem aos programas de vocês que vocês são dois é ilustres brasileiros democratas e que através da palavra da disponibilidade da abertura da casa de vocês para nos receber é um ato mais do que republicano ele é um ato de resistência permanente nesse momento é o que eu posso dizer de mais importante é agradecer a vocês o convite e essa disponibilização da palavra para que ela possa circular bom muito obrigado então a doutora a gente lembra aí que toda essa conversa esse depoimento essa orientação de como agir nesse momento fica disponível no canal de vídeo nosso canal de vídeo youtube.com barra c barra Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia o Tutameia escrito com letras maiúsculas e tudo baseado no nosso site tutameia.joa.br em que você encontra esse trabalho e muitos outros que a gente vem fazendo ao longo do tempo nesse trabalho jornalístico dos tutas muito obrigada doutora muito obrigada mesmo por ter nos dado esse depoimento essa lição enfim essa reflexão toda sobre esse momento tão dramático e curta a gente lá nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal então tchau tchau